Sim, é correto, nós começamos a voltar. E assim que nós assinamos no fim de 2019 para o começo de 2020, o trabalho de stop a pandemia, para se não danificar com nossos clientes 341 dames, nós temos resultados no projeto, e durante o paro aqui, nós temos uma chance de avaliar se o custo é bom, se o custo é menos bom, e agora aqui, desde semana passada, nós podemos brindar o aboneiro, um programa que tem que virar parte de cuidado normal. Mas, cada dois anos, nós temos uma carta de invitação para não participar do screening de câncer no peito. A primeira investigação estava, naturalmente, no encargo de ZFK, mas agora aqui tem outro bate vestido, que não se lembra assim. De como é isso aqui? Tem outro bate, mas tem um outro trabalho de screening coordenador, isso é uma queda com ele, mas aqui está para as VBS, tem o abdraço, e ZFK a vôr e aí. Tem o caso aqui, RIVM também vôr e aí, de como RIVM, na Rolanda, está isso aqui, tem que encargar para fazer o bifocante. Então, se tem que fazer o trabalho de RIVM, tem que fazer um problema? Não. É muito importante, como é que o escritório de população está aqui em Bodeje. Então, desde dezembro, temos que fazer o trabalho de RIVM e encargar para implementar o escritório de população no peito. Quando a investigação está passando, quais são os detalhes? Os detalhes não têm um pouco de mudança. Há um certo de mudança no mínimo quando as pessoas que participam não conseguem reparar. A única parte positiva do país, com menos tempo, possam ter resultados. Só a parte da invitação. O piloto manda uma invitação para as pessoas que não participam. Agora, para o começamento, nós pedimos que não seja um mês para o meu ano. Basta botar entre 50 e 75 anos para o mês para o meu ano. Mandar o meu app, mandar o meu e-mail, via o Dr. Cas. Via o Dr. Cas também basta a lista com o Dr. Cas. Mandar a dama para participar. E a carta não está muito bem, mas é fim de luna aqui. A carta não está muito bem, mas não guarda a carta. Tinha parte com que se você quer participar, e você não tem que ir. Se você tem parte importante, você não tem que ir. Tem o mesmo momento para participar. Se você tem que ir, por favor, vai para o Dr. Cas. Se você sentir algo, não guarda agora. Você sabe que tem uma carta. Ou você tem uma carta. Se você sentir algo, vai para o Dr. Cas. Se você sentir algo, sempre vai para o Dr. Cas. Tinha parte de uma carta. Então, o que é que você tem que ir? Isso é bom. Agora vamos fazer um piloto. Porque aqui está o meu trabalho. Agora vamos fazer um processo. Vamos avaliar a cultura das pessoas. Vamos fazer o processo. Vamos fazer o processo. Vamos fazer mais atenção. E isso é a pergunta. Não, vamos fazer o resultado. Ok, não. Vamos fazer o resultado mais trempando. E assim ainda vamos fazer a coordenar o processo de cuidado. Mas, atrás de outro.